Dica de streaming de guerrilha, como fazer chroma key, no OBS. Vou dar um exemplo prático, eu sempre quando tenho vontade de viajar para os Estados Unidos, de viajar, eu sento aqui, nesse estúdio, e faço um chroma key. Primeiro nós vamos colocar essa minha imagem aqui, eu já tenho ela disponível, esta imagem aqui, e tenho, logo abaixo aqui, eu tenho uma imagem que é de Las Vegas. Vou para Las Vegas, olha só, está por baixo, está exatamente por baixo, e eu vou apagar o azul, é isso que o programa vai fazer. Então, vou embora aqui, no dispositivo de captura onde está a minha imagem, vamos acrescentar um filtro, um filtro de vídeo, o filtro de efeito, chamado chroma key. Ele já está preparado para o verde, mas a gente faz ele ficar para o azul, e aqui é só fazer alguns ajustes, via de regra, só aqui na similaridade, aqui, ele já, até ficar bacaninha, aqui a suavidade, tem alguns ajustes, alguns ajustes, excesso de cor, a opacidade, e fechei. Voilá, já estou em Las Vegas, tá? Dica de hoje do streaming de guerrilha.